Deixar meu colchão, ela é prova na arte de vermelhar a vida É campeã do coro, a fé na planta que eu tenho É parede a lua, me ilumina, a doida Tá me deixando a hora, tô pegando o tempo de excemação Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Deixar meu colchão, eu sei que ela me tem na mão Eu fui a cantar, que mandou você gostar Essa folha de família, com brindade e perfeita Você não apareceu, era tudo que eu queria Estrela sofre, quando a noite ela surgia Meu bem você mereceu, meu amor é a dor de cá Tu é de paz em mim O que é que eu faço agora? É coisa que realmente a gente tem maior que o sol Toda a gente sabe que na noite eu tenho que ter 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 É coisa que ter 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 que Quando a noite ela se muda, meu bem, você fez seu, seu amor é na sua vida, meu amor é no padre.